Então, o que mais aumenta? Pode aumentar criticando mais o personagem, né? O cara mudou de time, né? Tá bombado, hein? Não, o cara muda de time e olha como o time do cara parece. Parece com o time counter do... Pega maligno, né? Nada a ver esse cara, velho. Nada a ver. Ah, beleza. O Shiryu dele não joga na roda da 1, né? Brigadão aí. Ah, o Shun também vai enxurrar de saco também. Ah, o Shun também vai enxurrar de saco também. Ah, o Shun também vai enxurrar de saco também. Ah, você não tem revive, cara? É isso mesmo que eu acabei de perceber? É, sem revive é que loucura. Então tá, né? Vamos ter que curar aí o meu carinho ali, né, gente? Ah, eles, é o Sh一! Ah, você não tem nomeado! Ah, pois você também, né? Ah, isso é o Shadyu. Ok. Ah, eu vou enviar o teu negócio pro corpo. Ah, você não tem nomeado o Shadyu. Ah, não, isso é o O Shadyu. Ah, não, não, é mesmo. Ah, é mesmo. Ah, isso é o teu trabalho. Ah, vai para mim. Ah, vai para mim. Ah, vai para mim. Ah, vai para mim fazer o seu زão para mim. Mas será que o Reset da Artemis ainda está ativo? Estou até com medo de usar o Reset da Artemis agora. Vai no Shiryu então. Por que o Shiryu do cara está rápido? O Shiryu do cara já é o próximo a atacar? E aí, Thiagão, seja bem-vindo! Como é que você está? Que nome gigante! Só espero que o meu contador tenha dano tosco o suficiente para eliminar o cara dele ali, né? Isso aí, eliminou! Show! Show! O Shiryu do cara! O Shiryu do cara! O Shiryu do cara! Não há tempo! Veja! O Shiryu do cara! Nada a ver ficar curando o Shiryu do cara! O cara tem um honrado ali, mas vamos ver o que ele vai fazer com a honrada dele! Hum! Ah, só foi o contador embora! Suave! Virou linda! Aí, isso aí! Jogar com zero de energia só aqui, viu? vem! Eu acho que já está garantizado?! O Shiryu do cara e que ele não deve perecer! Já se procura! Quer a Rota cem por cento, gente? Eu já fico na metade do mês com o Platinum e ele corre. Tem duas semanas eu só joguei uma vez o PVP Duelos Galácticos. Ela pegou a sua. A gente não vai jogar também não. E também não vai criar Plagiano na próxima vez também não. Tanto com o Violente Diário que eu não sei o que é. Tanto com o seu estudo de Violência de Ares. Tanto com o seu estudo de Violência de Ares. Selecionador Boletão então. Falta mais dano ali no carrinho. Ah deu duplo turno para ela. Ah não jogou bem. Mas ela permanece. Mas aí ela volta né amor. Tá bom que foi mal aí. Mas aí voltei. Cara contador gente. O contador é show. Deixa mais lento né. Vê se minha comandante passa na frente da dele. Não. Eu não tenho tempo. Não precisa ir pra ela. Não precisa ficar pra ela. Não precisa ficar pra ela. Não precisa ficar pra ela. Não. Essa é a hora de que... Não. Sempre eu vi do que ir na hora do P.G.P. Porque. Eu quero. A CIDADE NO BRASIL 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 Deixa eu dar uma curada no inimigo dele Ah, foi mal né Não foi dessa vez Não foi dessa vez Vamos ver que a gente imita Jaiora dessa vez Vamos ver O problema é que eu não lembro qual que é o time Que eu Pensei, viu Tem que lembrar do time agora É esse time aqui que você tá falando? Colocar artemis aqui Ah, deixa eu pensar aqui Meu Iora Ah, vamos marcar aqui Ah, o problema é que olha só, velho Como que tá estranho isso daqui pra mim Cara, já veio com o Shiryu Divino, velho Nada a ver Ah, e eu dei mole também Eu deveria ter congelado Eu tenho que esconder Se não esconder o Shiryu Divino dele também agora Ah, e eu dei mole também Não, escondeu Ó, vamos marcar aqui o Shion Ah, tá vendo? Na Roda da On já consigo colocar 3 controlados Mas aí o Shiryu Divino é derrumbado Vai neutralizar meu dano todo, né? Ah, tá vendo? Na Roda da On já consigo colocar 3 controlados Mas aí o Shiryu Divino vai neutralizar meu dano todo, né? Ah, vamos lá Ó, meu Iora tá como? 2, 2, 3, 5 Tá tipo horroroso Essa violência diária tá fazendo o que eu tinha Eu não sei, né? Ah, é velho Pérola de nada Eu não tenho pérola na minha cópia É, viu? Porque não dá pra jogar diária hora Ninguém corre uma pessoa, tem Ó, o Splint chegando aí, ó Seja bem-vindo, Splint Vou colocar aqui você Ó, Sapurei, parabéns Ah, vamos colocar aqui em você novamente Não, eu acho que vai ficar difícil, viu? Porque eu vou ficar meia hora colocando o Cosmo aqui pra jogar com a Iora Acabou a Uder, gente Não, eu acho que vai ficar difícil, viu? E o Procurei E o mesmo o seu Procurei e o Florentino O problema vai ser aquele Axe ali, né? Abre 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 Uma perdida Abre Abre Ah, ele marcou o que para ataque base? Marcou a Yorah, né? Sem vergonha. Enquanto eu não fechar a conta com o Fala, quando eu não liberar ainda os meus negócios de Cosmos, vai ficar difícil eu jogar com alguém. Ah, tem que ir nesse fundo, esse fundo está insuportável. Ah, deixa eu pensar aqui. Mas que é isso a pessoa que pode vir aqui? Eu nunca vi isso. Vamos aumentar a nossa cura aqui, né? O que é isso? A Yorah subiu e cobra outro dia, porque... Tô com preguiça de tirar a build de alguém para buildar a Yorah. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Vamos colocar... Aqui. Ah. Nada a ver isso, ouviu. Pelo menos eu estou com o plano ativado, né? Que vocês, vamo lá! Vamos fazer uma luta pra ir embora. Tem que dar um jeito de eliminar esse... Estilo Divino? A Sbio... Ésura. Vai abrir minha água. Não, não. Tem que dar um jeito de eliminar esse... O jogo de novo, velho. Isso é puro. Ah, ligar com os dragões dele, sério. Aí o jogo trava. Ah, nem, viu. Tarde demais, viu. Tarde demais. Só porque eu ia vencer. E aí